Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23, está na boca do povo, está na palma da mão e é claro, as informações do dia a dia, mais uma sexta-feira chegando e é claro que você fica por dentro de tudo aquilo que acontece não só na nossa cidade, mas também na região, no Brasil e no mundo. Dado curioso, falamos sobre o IPVA e atenção você que deixa o imposto em atraso. Já coloca as imagens na tela, números divulgados nesta semana pelos cartórios de protestos apontam que 38 mil dívidas foram protestadas pela falta de pagamento do IPVA. Então tem muita gente que vai deixando, como diz, vai empurrando com a barriga e aí a coisa se complica. Então é um alerta importante que a gente passa para você aqui no JR23. Imagens como essas que nós vamos ver agora são comuns, infelizmente, em Franca, mas a cidade agora vai receber 40 milhões de reais para combater as enchentes ou para fazer os trabalhos preventivos para que cenas como essas não voltem a se repetir, principalmente aí nos córregos que cortam a cidade. É assunto importante, a gente fala também aqui no JR23. E no Mundo da Bola tem aí as informações do Paulistão que começa já a partir de amanhã, as equipes focadas. O Paulistão, na verdade, ele abre a temporada para os grandes clubes, já as equipes do interior um pouco mais avançadas em termos de treinamentos, né? É claro que tudo isso também chama muito a atenção e você vai acompanhar aqui no JR23. Além dessas, outras informações do Mundo da Bola. O JR23 está no ar e já 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 está de volta. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca, de tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer 200 anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia. Em áreas estratégicas, pro Estado e pro país. Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver. Essa é a nossa Franca. É a nossa Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local. Ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JAE 23. Falamos sobre as cobranças dos impostos, IPTU, IPVA. Estamos falando e alertando, orientando a população em relação a essas cobranças. E tem muita gente que deixa os impostos, e além de juros e multas, tem a questão do protesto. Para o IPVA também, dados que foram divulgados essa semana mostram que 38 mil dívidas por falta de pagamento do IPVA estão registradas nos cartórios de protestos de Franca. Segundo o levantamento, desde 2012, a Procuradoria-Geral do Estado passou a enviar os nomes de quem não paga os impostos aos cartórios. O que gera uma restrição e acesso de crédito. Desse período para cá, as dívidas protestadas no município correspondem a mais de 42,8 milhões que o Estado deveria receber. A pesquisa também informou que 65,58% dessas dívidas foram pagas, mas continuam registradas nos cartórios de protestos. Caso a pessoa ainda tenha uma dívida protestada por falta de pagamento do IPVA, pode acessar Central de Protesto ASP e efetuar os pagamentos da taxas. Basta clicar também no Consult Grátis através da internet. Aliás, quando você deixa atrasado, vai para o protesto, o que você tem que fazer? Pagar o IPVA e depois pagar as custas do protesto nos cartórios, porque senão complica toda essa situação para quem tem aí veículos também. Sete horas e seis minutos, um outro tema importante e que os francanos já estão, infelizmente, até acostumados. Acostumam até com coisas ruins também. Choveu mais forte, teve tempestade, alagamentos, principalmente nos locais já conhecidos. Agora, uma boa notícia que vem para a cidade. É claro que a gente vai acompanhar para que realmente ela se concretize. Temos aí as informações, você está acompanhando algumas imagens, nessas imagens são de arquivo, de chuvas fortes que aconteceram na cidade e quando acontecem tem aí vários pontos de alagamento. Mas o fato mais recente é que foi formalizado um convênio com o Ministério das Cidades do Governo Federal que vai possibilitar investimentos na ordem de 40 milhões de reais em obras contra enchentes na cidade. Dentre alguns locais que poderão ser contemplados, tem aí o alargamento e rebaixamento, estão o córrego Cubatão, ainda também drenagens no Jardim Palmeiras e outras obras quando o dinheiro chegar para fazer o trabalho na cidade. O prefeito Alexandre Ferreira comentou sobre esse assunto. 40 milhões de reais, eles vão servir para obras de prevenção de enchentes. Por exemplo, lá no Dona Quita, embaixo, onde enche, o córrego enche e vai na faculdade, ali vai ser feito um rebaixamento. Nós vamos melhorar a condição lá do Palmeiras também, que também tem enchentes. De modo que a cidade vai ganhar, a cidade vai ser melhor, a cidade vai ter mais mobilidade urbana com esse trabalho e com o dinheiro que está vindo aqui. 40 milhões de reais. E a gente vai estar acompanhando toda essa situação, pois há uma necessidade realmente de que essas obras sejam feitas, dê uma chuva mais forte, vir aquele transtorno todo. Falamos também, já falando em chuvas, também sobre a onda de calor. Aliás, já exibimos reportagens aqui no JR23 a respeito de 2023, considerado o ano mais quente da história. Agora, os estudiosos pelo mundo todo querem saber quais são as reais causas e o que pode ser feito, né? Descobrindo o que está acontecendo para que medidas sejam tomadas para evitar as chamadas ondas de calor. O ano de 2023 foi o mais quente da história, com um aumento da temperatura média de 1,48 grau, praticamente o limite que a comunidade internacional impôs em Paris em 2015. Segundo o climatologista-chefe da NASA, Kevin Schmidt, os dados registrados não se ajustaram aos parâmetros conhecidos e apontam para novos processos, considerados misteriosos. A grande mudança que vimos, terço do século XIX até hoje, ou nesta década, está totalmente de acordo com nossas expectativas e nosso entendimento do sistema, mas o que aconteceu em 2023 foi isso e mais alguma coisa. Esse algo a mais é muito maior do que esperávamos, ou do que ainda podemos explicar. O cientista ressalta que as temperaturas em nível mundial pareceram aumentar com eu ninho de uma forma muito maior do que já havia sido observado. As tendências de longo prazo estão sendo impulsionadas pelos gases do efeito estufa, pelo impacto da ação humana. Tendências, explica o especialista, que continuarão década após década até que cessem as emissões de gases que provocam o efeito estufa na atmosfera. Mas Kevin destaca que o que ocorreu no ano passado teve o que ele definiu como algo mais. As hipóteses para explicar esse algo mais ainda são motivos de debate entre os cientistas. O sistema está se movendo de forma misteriosa. Pode ser que não estejamos entendendo, certo? Há coisas que não entendemos, isso é sempre possível. Pode ser que tenhamos subestimado os impactos do vulcão que explodiu, o vulcão Ungatonga. Isso é possível. É possível que tenhamos subestimado a rapidez com que a poluição do ar está diminuindo. Isso é possível. É possível que nós desestimamos o quanto rápido a poluição está diminuindo. O climatologista afirma que espera ansioso por dados para poder compreender melhor o que ocorreu. A ONU anunciou nesta sexta-feira que 2024 pode quebrar o recorde de calor registrado em 2023. A Organização Meteorológica Mundial afirmou que a tendência a um aquecimento como registrado entre junho e dezembro de 2023 seguirá este ano com os efeitos do fenômeno Linho. Vamos continuar acompanhando e trazendo sempre as informações. No próximo bloco o tema é saúde e já já você fica sabendo no JAI 23. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvido e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música 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 O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Música Você é sócio Você é sócio É dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Música De volta com o JR23 Saúde é sempre tema recorrente Que a gente traz informações para você Que nos acompanha diariamente Estamos no mês de janeiro 2024 começou recentemente Mas existem problemas Que vem se arrastando aí Nos últimos anos Principalmente em decorrência da pandemia A campanha Janeiro Branco Visa alertar para os cuidados Com a saúde mental e emocional da população A partir da prevenção De doenças decorrentes do estresse Como ansiedade, depressão e pânico As doenças mentais podem ser causadas Por uma série de fatores Como genética, estresse, abuso de substâncias e traumas Nesse rol entram também os transtornos de humor A esquizofrenia e o bipolar Esses transtornos decorrem da saúde mental Acabam afetando a vida por completo de qualquer pessoa Tanto é que após a pandemia Algo que também agravou e muito as condições De saúde mental da população Esses efeitos ainda estão sendo sentidos E isso gera a necessidade De mais investimentos no setor Tem a reportagem completa Joga na tela do JA23 Tristeza, angústia e ansiedade São sentimentos presentes na vida de todos O problema acontece quando ficam tão intensos A ponto de impedir atividades diárias Que antes eram comuns Pós pandemia, eu costumo dizer Que nós estamos vivendo Uma pandemia psíquica E nós precisamos cuidar Do nosso mental Se você não cuida da sua ansiedade Você desequilibra O seu estômago O seu fígado O seu intestino A depressão Ela piora A sua alimentação Você deixa de fazer exercício Você não tem mais energia A síndrome do pânico Por exemplo Você não sai mais de casa Você não toma sol Então tudo é uma constante O aumento das consultas Vivenciado pela psicóloga Carmela Se reflete nos dados Do Ministério da Saúde Os números mostram Um grande aumento De atendimentos Por causa de transtornos Relacionados à saúde mental Na rede pública Entre 2019 e 2023 A busca por ajuda médica Por causa de depressão Aumentou 34% Após a pandemia Antes da crise sanitária Foram registrados 98 mil atendimentos Ambulatoriais Enquanto até outubro deste ano Esse número subiu Para 131 mil Os atendimentos De ansiedade generalizada Também dispararam Com aumento De 285% Passando de 71 mil Em 2019 Para 274 mil Em 2023 Em 2019 16 mil pessoas Buscaram atendimento Com sintomas De transtorno do pânico Até outubro deste ano Foram 32 mil consultas Aumento de 93% A orientação É que pessoas Com sintomas Como não conseguir Sair mais de casa Ter dificuldade Em conversar Com os outros Ter falta de energia Para atividades simples Como tomar banho A aceleração Dos batimentos cardíacos E suor excessivo Devem buscar Orientação médica É possível Se tratar De forma gratuita Pelo Sistema Único de Saúde O SUS Nos centros De atenção Psicossocial Os CAPES Que fazem parte Da rede de atenção Primária de saúde O tratamento É feito com mudança De hábitos Com a conversa E com os medicamentos Só que Nós temos A seguinte situação Nem todos Nem todos os pacientes Eles vão ter acesso A um médico psiquiatra Ou porque eles têm Ainda receio De procurar Um médico psiquiatra Ou eles têm receio Também De ir ao CAPES Onde nós temos Um pouco de medicações Que estão lá Para serem distribuídas Seria interessante Que no programa Da farmácia popular Nós também Tivéssemos acesso A essas medicações Para o início Do tratamento E na sequência Tem as informações Do Mundo da Bola O Paulistão Começa a partir de amanhã Os grandes Já estão Focados Na abertura Da temporada 2024 Basta olhar para o lado Ao longe Ou no horizonte Para ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje Corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado E para o país Tem qualidade de vida E é mais segura Para se viver Essa é a nossa Franca E a nossa Franca Música Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí O conteúdo mais completo de Franca e região. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E os grandes clubes focaram durante esta semana, principalmente nos treinamentos, já visando a abertura da temporada 2024, já que o Paulistão, na verdade, é a primeira competição que coloca agora já as equipes grandes, os profissionais, em disputa na abertura do que chamam temporada 2024, que é uma temporada exaustiva, cansativa para os atletas, até em decorrência da quantidade de competições e jogos sequentes. A gente vai mostrar para você aqui o giro, já que o Paulistão começa nesse finalzão de semana. O Mano Menezes, o Corinthians, manteve a rotina intensa de treinos fortes e com testes em jogos treinos. A avaliação foi feita pelo técnico Mano Menezes, já visando exatamente a estreia do Timão, contra o Guarani, no domingo pelo Paulistão. Além das figuras já conhecidas e que permanecem no elenco, os novos reforços também vivem a expectativa para a estreia pelo Timão. Um dos reforços é o equatoriano, o zagueirão Félix Torres, e ele fala sobre a ansiedade de estrear pela equipe corintiana. A verdade, me sinto muito bem, muito contento de poder estar aqui, de poder vir com Corinthians. É um sonho feito realidade, um grande clube. Acho que agora as ganas são de deixar tudo trabalhando, e esforçando-me ao máximo. Você acha que a adaptação será fluida? Sim, acho que a adaptação será um pouco mais rápida. Acho que tenho companheiros aqui, há muitos jogadores que falam espanhol, acho que não me vai custar um pouco por esse lado. Só toca trabalhar e adaptar-se ao ritmo de jogo dos companheiros que já trabalham. E ainda girando as informações em relação ao Paulistão, que começa a partir de amanhã, o Santos também agora foca suas atenções na temporada de 2024. Temos aí as imagens também do Peixe. O Santos vive momentos de expectativa para o início da temporada, após a desastrosa campanha do ano passado, que terminou com o rebaixamento do Peixe para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. De cara nova, começando pela diretoria, o Santos aposta em modificações robustas para manter um bom elenco e não descarta a briga, inclusive, por títulos. A equipe treinou forte, inclusive, com reforços, já visando a estreia do Paulista. E o Santos vem a Ribeirão Preto neste final de semana, amanhã, na verdade, né? Santistas aqui da cidade, Franca também, vão aí, é claro, aproveitar essa oportunidade. Jogo lá em Ribeirão Preto, 18 horas, o Santos encara o Botinha, ou o Botafogo. A gente continua girando as informações dos grandes clubes, é claro, já que a temporada começa a partir de amanhã. Chegou a hora em vez de falarmos do Palmeiras, é o verdão, lá do Allianz Parque, ou do Parque Antártica, né? Para os mais antigos. O Palmeiras vem com tudo para a temporada 2024. Com Abel Ferreira e Comissão Técnica Renovados, até 2025, o verdão espera manter o mesmo foco das campanhas vitoriosas dos últimos anos. E claro, com muitos títulos. O verdão faz a estreia amanhã, contra o São Caetano, pelo Paulistão. Chegou a hora em vez de mudarmos, né? Vamos pular o muro, lá do Parque Antártica, né? Do palestra, para a equipe do São Paulo, a equipe do Tricolor do Murumbi, que também é um dos clubes, né? Que vive grande expectativa, já que o ano passado terminou com resultados expressivos e que coroou com a volta de títulos com a conquista da Copa do Brasil. A aposta, porém, é quanto à comissão técnica, que tem à frente um jovem treinador e que precisa mostrar trabalho. Tiago Carpini não esconde a ansiedade da estreia do São Paulo contra o São Caetano, pelo Paulistão. Estamos numa pré-temporada, mas se a gente puder, e nós temos que otimizar esse tempo, né? Poder encurtar esse caminho até a nossa estreia de sábado, a gente chegar o mais próximo do ideal possível em todos os conceitos, né? Aspecto físico, técnico, tático. Então, acho que a parte coletiva a gente conseguiu dar uma ideia daquilo que a gente pensa. Eu não canso de repetir que é fácil você chegar num grupo onde as pessoas te recebem tão bem, onde os atletas já têm uma ideia de jogo definida, um grupo vitorioso, um grupo qualificado. Como eu vim conversando com algumas pessoas aqui no clube, parece até que eu já estou há mais tempo no clube, o tamanho da receptividade de todos os funcionários, das pessoas, do grupo, da diretoria. Então, a gente se sente já muito à vontade, muito parte do contexto, e somos, né? Focar ainda mais no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas melhoras daquilo que a gente pensa, de ideias, potencializando ainda tantas coisas boas deixadas pelo professor Dorival e por sua comissão. Então, acho que é um trabalho longo, mais um caminho a ser percorrido, mas, claro, já com o caminho que foi percorrido, né? Então, isso tudo facilita um pouco o nosso trabalho. É isso aí, boa sorte aí ao Carpine, o técnico do São Paulo, que vem aí com uma responsabilidade muito grande, principalmente porque quem deixou o São Paulo e com moral toda foi Dorival Júnior, que assumiu a seleção brasileira. Final de programa, segunda-feira tem mais, às sete da noite, um excelente e abençoado no final de semana para todos e a gente se encontra na tela da TV que mostra você. Um abraço, tchau, tchau. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Música Música Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Obrigado. 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 Obrigado.